Obrigado, Boeck, pela presença aqui. Vamos dar início à coletiva de imprensa com o Marcelo Boeck, antes do jogo contra o Estudiantes pelas oitavas de final da Copa Comebol Libertadores. Berton, por favor, pode ficar à vontade. Boeck, tudo bem? Bom dia. Bom, fala um pouquinho desse jogo. Vamos falar especificamente primeiro do jogo e depois do que pode acontecer. Mas como é que você está imaginando esse jogo, até pelo que foi o primeiro 1x1? Vai ser um jogo de estratégia, vai ser um jogo de ataque, mais preocupado com a defesa? Como é que você está imaginando primeiro esse jogo contra o Estudiantes, principalmente, repito, pelo que foi o primeiro jogo em Fortaleza? Bom, a gente sabe que primeiro vai ser um jogo extremamente difícil, por tudo aquilo que o Estudiantes tem de qualidade também de jogo, de jogadores, enfim. Pela experiência já que tem numa competição desse nível, creio que vai ser um jogo estratégico, um jogo muito tático. Creio também que o Estudiantes vai querer propor o jogo, querer atacar, querer fazer o resultado, afinal, está diante da sua torcida. O empate não garante a classificação, nem para um, nem para outro. Então vai ser um jogo onde nós temos que ser eficazes defensivamente primeiro. E aí eficazes, eu digo, todo time vai ter que ser. Aqueles que vão começar jogando, aqueles que vão entrar, vão ter que entender realmente a estratégia, a tática que o Voivoda vai botar para a gente. E depois a gente ser eficazes também no ataque, para poder conseguir a classificação. Mas vai ser um jogo, de repente, um jogo de alta intensidade, com a maior transpiração, onde daqui a pouco, por toda a estratégia tática, física e técnica, vai se decidir na emoção, vai se decidir no calor, no sangue, naquele último gás. Então eu creio que vai ser um jogo equilibrado, onde vai ter um estudiante que vai vir para cima, querer fazer o resultado. E vai ter um Fortaleza que vai tentar extremamente concentrado, focado e eficaz, defensivo e ofensivamente. Bom dia, Márcio Renato, do lado de tradição. Ontem eu estava vendo o jogo do Boca com o Corinthians, e a torcida do Corinthians comemorou muito o empate, porque ele conseguiu segurar o resultado, levou para os pênaltis. E o Fortaleza tem tido uma dificuldade muito grande nessa temporada de segurar os resultados. A gente viu, na Copa do Nordeste, por exemplo, tomou um gol no finalzinho contra o Esporte, até contra o Autos, no Piauí, também tomou um gol. Na Série A, teve Inter, teve Botafogo. O próprio Curitiba, agora, aquele ponto era importante fora de casa. Eu sei que nada se explica por um motivo só, mas se você pudesse alencar alguns motivos para explicar essa dificuldade de manter as vitórias ou mesmo os empates, o que é que você diria para o torcedor do Fortaleza? Acho que a primeira culpa sempre é nossa dos jogadores. Acho que essa não tem... É nós que estamos lá dentro do campo, é nós que estamos vivendo aquele momento, os minutos finais. Eu não gosto de atribuir a sorte. Eu acho que a sorte só é acompanhada de um trabalho, de muita dedicação. Eu creio que, do outro lado, também tem qualidade. Até o Atlético Mineiro, que tu não citou, mas é um time de qualidade que vem para cima, que a gente sabia que iria vir para cima. E são pontos preciosos que a gente deixou escorregar. Mas também sei que o nosso time tem capacidade nos momentos, eu digo, o nosso time o fortaleza como um clube. Nos momentos que a gente mais precisa, mais necessita, é tirar forças de onde não tem. E, de repente, faz com que aquilo que parecia impossível se torne uma realidade. E a gente tem trabalhado muito nisso, nessa questão dos primeiros cinco minutos, dos últimos cinco minutos. Eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer também na nossa cabeça, no nosso mental. É um gol que muito cedo, é um gol muito tarde. Seja ele a favor, seja ele contra, determina muitas coisas. Então, a gente tem trabalhado muito e conversado muito nisso. Da gente ser um pouco mais coeso, ser um pouco mais malandro, ter um pouco mais de experiência. E, às vezes, o nosso ímpeto, por exemplo, contra o Curitiba, o nosso ímpeto pela necessidade que nós estamos de marcar pontos, de uma vitória. Quando a gente faz um gol justamente no lance que o jogador do adversário é expulso, nós com um homem a mais, aquele ímpeto de, de repente, o empate não é o bastante. A gente querer atacar, querer fazer. Então, buscar os três pontos pela necessidade, acaba deixando a gente um pouco mais expostos. E eu acho que é uma organização, seja ela mental e posicional dentro do campo, que vai fazer a gente ter essa experiência. Daqui a pouco, para o torcedor poderíamos ir em busca de uma vitória, mas, de repente, aquele ponto, nesse momento, é fundamental para também a gente não perder o jogo e também nos dar uma confiança para buscar outros pontos. Mas cada ponto hoje é muito importante. A gente tem que trabalhar muito nisso. E, trazendo para esse jogo, a gente sabe que não se decide, de repente, só nos 90. Nós vamos trabalhar para decidir nos 90, mas que vai ser um jogo extremamente difícil e que nós temos também, se nós não temos a condição de chegar no final do jogo, de ganhar, mas também de não perder. Então, essa eu acho que é uma reflexão que nós estamos tendo e trabalhando e conversado para que a gente possa criar isso e que, principalmente, a gente não volte a cometer os mesmos erros, para que isso seja estancado, seja minimizado, para que, aí sim, a gente possa marcar pontos. Acho que a questão é marcar pontos. E, agora, nesse momento exclusivo da Libertadores, nesses próximos dois dias, que a gente possa se classificar. A gente já fez algo grandioso, já fez algo muito bonito de chegar até essa fase, mas acho que agora seria algo, assim, épico, passar de fase. Eu acho que, principalmente, quem estava seis anos atrás, cinco anos atrás, jogando, pegando ônibus, dormindo em hotel de beira de estrada para jogar a Série C, você poder estar entre os oito maiores da América, eu acho que seria algo que, quem não se emocionar, que eu estou quase aqui já, quem não se emocionar, eu acho que não é Fortaleza. Obrigado. Bom dia, Baueck, Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Falando de Libertadores, o Fortaleza vem de duas vitórias fora de casa, contra a Aliança Lima e contra o Colo Colo. Era fase de grupos, agora mata-mata. Como é que a preparação acontece, é diferente, mais responsabilidade, como é que vocês estão se preparando para fazer esse jogo épico que você acabou de falar? É, para classificar, tem que ser um jogo épico, a gente não pode fazer qualquer jogo, então a preparação tem que ser nesse nível também. Foi extremamente difícil, por todo o contexto que nós vivemos na Libertadores, os dois primeiros jogos nós temos perdido, então, depois, já foi falado, mas o Voivoda reuniu, depois das duas derrotas, e falou assim, nós vamos classificar. Eu acho que comprar essa ideia, comprar essa fé, essa esperança, foi fundamental também para nós. E se nós chegamos até aqui, sentimos esse gostinho, de poder, depois de toda a diversidade, nos dois últimos jogos fora, você conseguir uma classificação, o Colo Colo já tinha sido campeão da Libertadores, então agora nós estamos pegando o tetracampeão, se eu não me engano, o Estudiantes é tetracampeão, a gente poder pegar desse calibre, desse nível, poder ter essa preparação mental, com certeza é diferente, é diferente porque agora, é um outro nível, é uma outra competição, a gente saiu da fase de grupos, agora é um mata-mata, e nós queremos fazer desse mata-mata, nesse momento, algo assim, escrito para a história, que nós vamos daqui a 10, 20, 30 anos lembrar, aquele ano, aquela vez, está total, a gente teve um jogo lá na Argentina, no primeiro jogo nós empatamos em casa, e pudemos fazer a classificação fora, algo improvável, imprevisível, onde não éramos os favoritos, mas conseguimos, eu acho que essa, eu acho que essa é a motivação, a gente poder querer contar essa história, eu acho que cada jogador, na sua concentração, com toda estratégia, com toda tática, com toda preparação antes do jogo, mas você poder ter esse negócio assim, eu vou dar um algo a mais, eu vou fazer um algo a mais, eu vou fazer de tudo, seja aqueles que entram em campo, aqueles que não entram em campo, eu vou contribuir para que essa história seja contada, para que a gente possa ser o autor dessa história, e poder contar realmente, então essa preparação vai muito do mental, vai muito da ansiedade, de chegar logo a hora do jogo, mas também vai muito da nossa, no momento que entrar no jogo, a frieza, ser mais calculista, e ser eficaz, eu acho que é essa a maneira da gente enfrentar, não entrar em loucura, não entrar em desespero, não entrar em euforia, mas ser muito equilibrado, centrado e focado, todo o tempo do jogo, naquilo que é a estratégia, que nós vamos ter para esse jogo. Boek, esse é o oitavo jogo do Fortaleza na Libertadores, na sua história, Boek já é campeão da Libertadores, queria que tu falasse um pouco, da construção dos jogadores, do elenco, pegando aquela primeira partida, contra o Colo Colo, uma derrota em casa, no Castelão, e se hoje o grupo está mais preparado, o grupo entendeu mais, como é jogar a Libertadores, porque é diferente, é diferente jogar um campeonato brasileiro, que a gente está passando por problemas, mas a Libertadores, é outra história, eu lembro do jogo contra o River, uma decisão do Pikachu, que claramente no campeonato brasileiro, seria marcado falta, acabou que não foi marcado, gol do River, como é que está o Fortaleza hoje, para esse duelo contra estudiantes, o oitavo jogo do Fortaleza pelo Libertadores. Acho que cada jogo que passa, é uma história, é uma experiência, é um calo, é uma bagagem que a gente vai levando, e o Fortaleza poder viver já no primeiro ano, isso acho que é muito interessante, não só para agora, mas para o futuro que vai vir, a gente entende realmente que o nível de exigência, até da arbitragem em relação a marcar uma falta ou não, é completamente diferente, é completamente diferente, não é qualquer coisa que eles marcam, até a própria decisão do VAR, muitas vezes, é algo que tem que ser, é muito detalhista, e assim, queira ou não queira, tem o peso do Fortaleza ser a primeira vez, na Libertadores, então a gente tem que realmente lutar, porque quando eu falo da parte mental, da parte estratégica, tudo isso faz parte, e a gente vê uma criação de um plantel, uma formação de um plantel, que vem logo seguida à final da Copa do Nordeste, aquela euforia toda, a euforia de jogar o primeiro jogo da Libertadores, aí você toma um susto em casa, porque essa que foi a realidade, nós tomamos um susto, sabíamos da dificuldade, de tudo aquilo que era enfrentar o Colo-Colo, que já tinha sido campeão da Libertadores, já tinha mais bagagem que a gente, mas a gente, na nossa cabeça, iríamos fazer os três pontos, e isso não aconteceu, a gente toma um susto, depois a gente pega o River, que era um franco favorito, não só a vencer o jogo, mas a vencer a competição, e aí você vai lá no River, e nota o que é a qualidade de jogo, o que é um nível, de um time top da América do Sul, e aí então agora, espera um pouquinho, vamos respirar aqui, vamos entender realmente o que é, por isso que eu digo que a fala do Voivoda, junto com o Marcelo Passos, foi muito importante nessa hora, e a gente então, dá aquele passo atrás, para dar dois passos à frente, então a gente reconhece, opa, espera um pouquinho, vamos se fechar um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouquinho mais, não é, não dá para querer se expor de qualquer maneira, porque esses times que a gente enfrenta, é uma oportunidade só que eles precisam, para fazer o gol, então assim, a gente entendeu, que dessa maneira, deveria ser diferente, deveria ser, uma maneira mais contida, mais resguardada, sem perder a nossa ousadia, sem perder o nosso ímpeto, de querer fazer gols, eu acho que essa é a nossa marca, esse é o nosso DNA, mas que sabendo que, que qualquer bola parada, qualquer contra-ataque, qualquer chance, que tu der para um time desse nível, ainda mais agora, nessa fase, pode ser fatal, então, eu acho que foi uma preparação, muito dolorosa, de duas derrotas, para depois fazer uma escalada, uma retomada, para poder chegar hoje aqui, e estarmos jogando, essa fase da Libertadores, e se Deus quiser, a gente possa fazer mais uma conferência de imprensa, daqui para adiante, para, isso quer dizer que a gente passou de fase, mas, volta a dizer, é muito legal falar, mas é muito difícil conquistar, fazer essa classificação, e nós temos essa noção, que vai ser extremamente difícil, mas, Fortaleza já provou, que quantas improbabilidades, nós conseguimos ser mais fortes. Antes de fazer a pergunta, que eu quero te fazer, fala um pouquinho, um pouco desse bastidor, como é que é, o Voivoda chamou vocês, nós vamos classificar, como é que foi, como é que foi esse momento, só para... Eu lembro que na primeira derrota, lá no Castelão, ele já tinha falado, assim, por alto, mas aí depois, no jogo do River, que foi o choque de realidade, de qualidade de jogo, do que é um time, multicampeão, uma filosofia do Gagliardo, não é de um ou dois anos, já é, uma história dentro de um clube, onde muda jogadores, onde muda tudo, e continua fazendo aquilo, então, lá no vestiário do River, ele reuniu todo mundo, todo mundo cabisbaixo, pô, já são duas derrotas, será que nós vamos conseguir, chegar na Sul-Americana, porque no terceiro lugar, dava a Sul-Americana, que esse era o primeiro objetivo, a gente poder continuar, numa competição, Sul-Americana, e, e aí ele chamou, falou assim, não, 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 nós vamos classificar, na Libertadores, nós não vamos lutar, somente pela Sul-Americana, nós vamos classificar, e nós vamos, no último jogo, lutar por essa classificação, contra o Colo-Colo, algo assim, muito determinante, que a gente lembra, e ele falou, lá depois do jogo do Colo-Colo, no final, ele falou assim, o presidente, Marcelo Paz, lembrou dessa história, lá no revestiário do River, após, porque é muito fácil, a gente falar na vitória, esperar a primeira vitória, da Libertadores, e falar assim, olha, vai dar, outra coisa, é você falar depois de duas derrotas, então, eu acho que isso mostra um pouquinho, daquilo que é a característica do Juan, do Marcelo Paz, e aquilo que é a filosofia do Fortaleza, eu acho que essa, nós temos que ter orgulho disso, sabemos que, nós estamos jogando algo, nesses dias agora, a gente trabalha, nesses dias de Libertadores, é um pouco a parte, daquilo que é a nossa vida, a partir de sexta-feira, nós jogamos de novo a nossa vida, e a pressão continua pela nossa vida, que é a nossa, se nós estamos na Libertadores, é porque nós lutamos pela nossa vida, o ano passado, no Brasileiro, e nós vamos lutar por essa vida, de novo no Brasileiro, mas esses dois, três dias de Libertadores, é algo fantástico, é algo mágico, é algo fora do padrão, então, nós temos essa, temos essa bonita história, para contar, e daqui a pouco, pela fé, nós vamos continuar contando essa história, escrevendo essa história. Pois é, e escrever essa história, Boek, não sei se você sabe, alguns feitos que o Fortaleza pode igualar, por exemplo, o único time que vence, nordestino, que venceu um argentino aqui, se você ficar bravo comigo, mas foi o Ceará, então o Fortaleza pode vir aqui, igualar o seu maior rival, vencendo o jogo. Foi pela Sul-Americana. Foi pela Sul-Americana, mas tudo bem, é um time argentino, foi pela Sul-Americana, mas foi um time argentino. E o Bahia, foi o único time nordestino também, que avançou para uma quarta de final. Vocês têm noção do que vocês podem fazer, não só para o Fortaleza, mas para toda uma região também, uma vitória aqui, uma classificação amanhã? A gente sabe quanto mais times nordestinos atingirem esse patamar, melhor é para a região também, mais vista é a nossa região, e nós temos esse fator de luta também. Eu acho que esse fator de luta do nosso povo lá, do Nordeste, quando eu falo nosso, porque eu já estou há muito tempo lá, então faço parte desse contexto, a gente lutar dessa maneira, e poder conquistar, abrir caminho. Eu acho que essa é algo muito legal, você abrir caminho e poder ser lembrado por isso. Acho que esse é um legado que a gente tem que deixar. Não sabia, fiquei muito feliz de saber dessa história, eu acho que é mais uma motivação para a gente, fazer com que o Fortaleza atinja esse patamar, um patamar de quartas de final de uma Libertadores, e poder fazer com que esse caminho seja trilhado, e que o Fortaleza goste desse caminho, goste dessa história, goste de estar nesse tipo de competição, goste de viver. Eu acho que a gente não tem que ser egoísta de achar assim, não, tem que fazer comigo. Eu acho que a gente tem que abrir o caminho para que outras pessoas venham e façam mais ainda. Por isso, para isso, fazer com que o Fortaleza seja cada vez maior. Eu acho que cada um de nós tem um legado e isso nunca vai ser esquecido. Nós temos que deixar esse legado para que esses recordes sejam quebrados. Acho que isso é o mais legal de tudo, você fazer com que você consiga um patamar e venha a gente que consiga passar esse patamar. Eu acho que essa é uma motivação, seja em qualquer esporte, mas no nosso, você poder quebrar certos paradigmas, quebrar certas barreiras, você fazer com que o Fortaleza seja lembrado por conquistas inéditas, fantásticas, e você trazer toda uma região junto contigo, fazer com que outros clubes também queiram ter esse planejamento, esse tipo de organização, esses tipos de feitos, faz com que os olhos do Nordeste sejam, o Nordeste se torne ainda mais bonito do que ele já é. Eu acho que isso é algo assim que tem que nos motivar. Eu sempre digo que o jogador de futebol não leva somente a si mesmo. A gente está levando uma região, uma legião de fãs. Nós somos responsáveis por, de repente, daqui a 10 anos, a geração que hoje está vendo o Fortaleza viver o que vive, vai ser torcedor do Fortaleza com orgulho, porque pôde passar. O Fortaleza fez uma postagem no jogo passado sobre sobre aqueles mais, umas pessoas um pouco mais de idade que viveram tudo no Fortaleza, inclusive a pior fase, e hoje estão vivendo as oitadas final da Libertadores. Acho que foi algo que emocionou todos os jogadores e tudo aquilo que envolve a torcida, tudo. Então você hoje fazer com que a geração dos nossos filhos que estão hoje com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos estão vendo isso. Eu lembro que o meu filho gosta hoje mais de futebol. No último jogo, do jogo contra estudiantes, ele fez algo que fazia tempo que ele não fazia. Ele tirou a camisa junto com a torcida na hora do nosso gol. Então essa geração que nós estamos formando vai ser lembrada daqui a 20 anos, vai formar os seus filhos para a torcida do Fortaleza. Então nós temos essa responsabilidade, que esse legado continue, que a torcida do Fortaleza cresça cada dia a mais, que a torcida do Fortaleza tenha cada dia a mais orgulho e prazer de torcer para o seu time. Passou pelo pior momento, agora está vivendo o maior momento e que nós temos essa responsabilidade de não parar aqui, de continuar cada vez mais, que se estenda esse grande momento, essa grande história para que possamos ter muito mais. Daqui a pouco estamos falando de 3 milhões de torcedores do Fortaleza, 4 milhões de torcedores do Fortaleza, de orgulho de ser Fortaleza. Acho que isso é algo grandioso que vai ficar eterno. Pode? Não, não, por favor. Bom dia, Thaís Lemos, do Glória e Tradição. você já falou um pouco sobre o nosso desempenho na Libertadores, que surpreendeu muita gente, acho que surpreendeu tanto torcedores, imprensa de uma maneira geral e o desempenho no Brasileirão também surpreende, por razões diferentes, mas surpreende, né? Ninguém imaginaria que depois da temporada que a gente conseguiu fazer na Série A em 2021, a gente enfrentaria tantas dificuldades. E diante dessa discrepância, o torcedor, parte da torcida, tenta buscar justificativas que expliquem por que desempenhos tão diferentes. Nós também. Por que desempenhos tão diferentes. E uma das razões que tem sido mais comuns, mais frequentes, é a de que há uma priorização de competições. Ah, não, porque o Fortaleza prioriza, joga mais, olha com melhores olhos a Libertadores em detrimento do Brasileirão. Eu queria que tu explicasse um pouco o que é a visão do atleta em cima desse discurso, se há alguma priorização ainda que involuntária, porque voluntária eu imagino que não haja, se há uma priorização ainda que involuntária e como é que vocês conseguem se dividir e explicar essa discrepância? Primeiro que a gente não consegue explicar. E é uma das coisas que mais nos deixa frustrados, para ser bem sincero. Quando a gente tenta buscar uma explicação, tenta buscar uma justificativa, tenta pensar o porquê, é algo que nos deixa frustrados, é algo que nos deixa até cansados mentalmente de ter que dar uma explicação, porque é direito de todos terem essa explicação. E nós agora lá em Curitiba nós tivemos uma reunião muito forte, assim também, que a gente está cansado de querer explicar. A gente quer fazer. Então, tipo assim, a gente tem que vir dar explicação para o torcedor, tem que estar vindo dar explicação para a imprensa, para a diretoria, para a comissão, até entre nós jogadores. É algo que é normal e natural acontecer, mas chegou o momento da gente parar com isso. E só tem uma maneira de parar com isso, é fazer com que os resultados aconteçam. Essa é a melhor resposta, essa é a melhor maneira de parar, de estancar com isso. eu creio que a gente, dentro de uma competição como a Libertadores, é normal e natural você hoje estar numa situação como essa nesses dias, você levar a tua motivação muito alto, muito alto, porque você está vivendo aquilo que está vivendo hoje aqui. E a gente tem que achar esse equilíbrio também, quando sair do jogo da Libertadores, logo em seguida, que nem nessa, vai acontecer na quinta, na sexta a gente viaja, no sábado nós estamos concentrados para enfrentar o grande Palmeiras. então essa motivação tem que continuar em alto, não é fácil pelo desgaste até emocional e tudo o que envolve, que não é uma desculpa, que não é uma muleta, mas é que nós temos que achar esse equilíbrio e aí entra também uma questão do Fortaleza agora se adaptar a esse tipo de competição, a esse tipo de calendário. Nós estarmos nas três frentes, esse é um objetivo nosso, pessoal, como jogadores, estarmos no Brasileiro bem, estarmos na Libertadores bem e na Copa do Brasil bem. Então isso é difícil de você achar esse equilíbrio por tudo que nós já vivemos nos últimos anos e hoje nós estamos vivendo esse novo. Mas não há uma priorização ao menos mental ou de boca dentro do nosso clube. Quando eu digo dentro do nosso clube, seja diretoria, comissão e jogadores. Nós não podemos ter, nós não temos o direito de se dar o luxo de ter essa priorização, porque nem eu voltei a falar. Hoje nós estamos vivendo um momento mágico nesses dois, três dias, mas sexta a frente volta a jogar a nossa vida. E a nossa vida é a nossa vida. É a vida dos atletas, é a vida dos funcionários, como eu já falei em uma outra entrevista. Nós temos uma responsabilidade de famílias. Não é só o funcionário que é mandado embora, é a família do funcionário que fica sem um sustento. Então a vida, se nós tivermos que priorizar, nós vamos priorizar sempre o brasileiro, porque é o brasileiro que nos dá as condições de jogar uma Libertadores. Então hoje nós vivemos um momento mágico, um momento diferente nesses dois, três dias. Sexta-feira é a nossa vida. Então a nossa vida sempre vale mais. A nossa vida, se nós tivermos que dar uma vida pelo nosso filho, nós vamos dar. Então a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Só que nós temos que achar esse equilíbrio e concordo contigo que parece, para fora, que nós estamos priorizando até pelos nossos resultados na Libertadores, que não são os mesmos no brasileiro. Nós temos que achar esse equilíbrio que os mesmos resultados que nós temos na Copa do Brasil na Libertadores reflitam também no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é um desafio, essa é uma motivação e essa é a nossa vida. É o brasileiro. Marcelo Boeck, Uri Pinheiro do Razão Tricolor. Você já falou, já apontou questões aí muito importantes. Você é um grande orador acima de tudo, uma liderança do elenco, uma pessoa que consegue, através da palavra, levar a motivação aos jogadores. Eu queria apontar duas questões objetivas. Uma, a gente sabe da sua liderança até dentro de campo, de orientar. Aquela catimba também, uma competição internacional que é necessária, saber parar o jogo, a atenção até o final. Mas um aspecto pessoal seu. A gente percebe, visivelmente, Marcelo Boeck no nível físico que parece superior às duas temporadas anteriores. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua preparação específica. E a segunda coisa, que me parece importante, até pelo momento turbulento que o Fortaleza vive, a importância das ações da torcida, a importância do apoio da torcida, mesmo quando tudo parece não dar certo. Você que é um cara que sempre renasce das cinzas. Bom, eu acho que depois dos 30 anos a gente se torna um atleta de verdade, para ser bem sincero. Depois dos 30 anos a gente entende um pouco melhor o nosso corpo, sabe principalmente aquilo que faz ou que deve fazer ou que não deve fazer. e lógico que hoje em dia nós temos um departamento de fisiologia, temos um departamento de progressão física, de nutrição, que usa todos os argumentos legais, né, que são disponíveis para nos ajudar nisso. Só que eu, particularmente, eu, nessa última renovação, nas conversas com o Marcelo Paz e com o Alex Santiago, depois que eu assinei o contrato de renovação, eu falei, eu falei uma frase, tanto para eles, como eu falei para o Voivoda depois, e é uma coisa que eu falei lá em casa também, que todos lá na minha casa, minha esposa, até os meus filhos, as pessoas que vivem comigo, a gente incorporou isso realmente a fundo. Eu vou fazer, eu vou lutar e trabalhar para que esse ano seja o meu melhor ano no Fortaleza, seja ele no aspecto técnico, tático, físico, mental, o que for. Eu acho que essa é a grande motivação hoje. Nós temos já que lutar com inúmeras vozes. Ah, já está velho. Ah, já fez o que tinha que fazer. Ah, já não vai mais tirar nada dessa fruta, não vai tirar mais o suco, né? Mas eu acho que a gente sempre tem algo a provar, algo a acrescentar e isso se torna uma motivação. Tudo aquilo que as vozes contras, para mim, se torna hoje uma motivação para provar. Inclusive, temos um amigo em comum que ele vai saber quem é e eu vi o vídeo que ele fez e eu falo isso porque eu já falei isso para ele. Ele fez um vídeo na minha renovação do qual ele falou assim, ah, eu acho que o Marcelo tem que participar do elenco, mas não tem que ser o titular ou reserva, tem que participar por tudo que ele viveu. Na primeira oportunidade que eu vi ele, eu não estava nem sendo convocado. Eu cheguei para ele e falei assim, eu vou te provar que tu está errado. E isso não é soberbo, isso não é ego, não, eu acho que é uma motivação. Ele me motivou, ele me motivou, assim como inúmeras vozes me motivaram, porque Deus sabe e a minha família sabe tudo aquilo que nós, eu digo tudo aquilo, eu digo a minha família, sabe tudo o que nós já passamos dentro do Fortaleza, seja o maravilhoso como seja o ruim e sabe tudo o que, aquilo que a gente se entrega para o Fortaleza, tudo aquilo que a gente vive. e aí entra a segunda resposta, às vezes as pessoas não têm noção do que pode acarretar certos tipos de atitudes. Porque por mais que aconteça guardada a palavra que eu vou falar, eu queria que vocês entendessem, um tipo de agressão como poderia ter acontecido ou aconteceu no aeroporto, pode prejudicar não só o atleta, mas como a vida pessoal dessa pessoa, dessa pessoa, desse indivíduo, desse ser humano. os nossos filhos sofrem muito na escola, os filhos de jogadores de futebol sofrem muito na escola. Conforme o pai vence o jogo ou perde o jogo, acerta ou falha, e isso nós temos hoje por tudo que a pandemia também fez com que a nossa educação ficasse online, ficasse distante, hoje quando você volta para o convívio, que é muito importante para as crianças, para os meus filhos, o convívio escolar, ter amizade, que é em Fortaleza onde os meus filhos criaram amizades, criaram vínculos, porque já estamos seis anos lá, antes a vida de jogador era muito corrida para um lado e para o outro, então em Fortaleza que criaram vínculos. Hoje o meu filho não é o Arthur, é o filho do Boeck. E o filho do Boeck tem um peso muito grande aonde ele anda. Infelizmente, ele não merece isso, ele não merece esse peso, ele não merece ser comparado, ele não merece ter esse tipo de vida. E a gente luta tanto para ele ter uma vida tranquila, porque ele merece ter a melhor educação, o melhor convívio, a formação do caráter dele, ele está entrando em uma idade onde a formação do caráter dele é fundamental. E ele vive essa pressão junto com o pai, e ele não merece isso. E a minha filha, então, com oito anos, então nem vou falar. Então a gente, às vezes, tem certos tipos de atitudes, eu digo a gente até como ser humano, como torcida, todos, que a gente influencia não o jogador. porque por mais que haja uma agressão, haja uma cobrança, a torcida não conta mais com esse jogador para o clube, mas o jogador no dia seguinte está lá para trabalhar e de repente o clube conta com ele. E o jogador precisa tirar forças de onde não tem para enfrentar toda uma multidão que está contra ele. Qualquer tipo de protesto não vai fazer uma rescisão de contrato do jogador, o jogador vai continuar lá trabalhando. E daqui a pouco esse jogador vai ser fundamental, em certo momento, seja por lesão, seja por cartão, seja por opção técnica. Então eu acho que, volto a falar, um protesto, um diálogo, uma cobrança pacífica, tranquilo, desde que não passe os limites. Porque isso influencia uma vertente de coisas na nossa vida que passam da nossa alçada do nosso controle. Mas nós vivemos da torcida também. O clube vive da torcida. Então, da mesma maneira que nós pedimos isso para a torcida, nós temos que entender também a torcida. O jogador também tem que entender o contexto, a história, tudo aquilo que envolve. E isso é uma coisa que nós, os mais velhos, de clube, temos uma importância muito grande de poder passar isso para ele. Hoje, o Fortaleza ainda se sustenta é por causa da sua torcida também. Então nós temos que poder ter esse equilíbrio, achar essa maneira de convívio. E a melhor maneira de convívio é a gente vencer os jogos e voltar no caminho que é o correto. Eu acho que aí seria o mundo ideal. Só que o futebol não é um mundo ideal, não é uma regra exata. e nós temos que saber conviver, mas que nós também temos uma responsabilidade de passar essa cultura também. Não é porque todo mundo está falando isso que isso é verdade. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e achar com que a gente possa dar alegria para o nosso torcedor que ele merece e que a gente possa também ter a nossa profissão de uma maneira um pouco mais segura. Eu acho que esse equilíbrio tem que estar mais, e não digo só no Fortaleza, em todas as áreas, em todos os clubes. Tem uma outra questão que além da fase no Campeonato Brasileiro e da classificação da Libertadores, está tirando o sono do torcedor de Fortaleza. Iago Pikachu, que você já conversou com ele, como é que vocês estão lidando com essa questão de uma possível saída do Pikachu? Como é que está o clima entre vocês? Como é que estão as conversas? O Iago, acho que todo mundo sabe aquilo que ele representa também para o Fortaleza hoje. hoje ele, por todos os números dele, ele é a estrela da companhia. Isso faz com que tenha um assédio, seja natural ter uma cobiça em cima dele. Hoje eu posso dizer que ele é jogador de Fortaleza, mas assim, a gente sabe que no futebol tudo é imprevisível, nada é 100% correto ou 100% certo que vai acontecer. a gente respeita muito o Pikachu porque ele respeita também muito o Fortaleza e o grupo de jogadores. Ele leva isso no mais alto profissionalismo que ele tem e que ele é. O Pikachu não é uma pessoa como jogador e não é uma outra pessoa na sua vida pessoal. Ele é a mesma pessoa, é o mesmo caráter, é o mesmo profissionalismo, a mesma boa pessoa. Isso faz com que também haja uma cobiça, porque todo bom caráter também é uma cobiça. Então, eu acho que ele está muito focado para esse jogo da Libertadores, eu acho que assim como todo grupo, a gente não conversa sobre outra coisa que não seja o Estudiantes, mas que a gente também respeita tudo aquilo que ele for decidir. A nossa vontade pessoal, o nosso sonho, o nosso mundo ideal é que ele esteja conosco por muito mais tempo, não só agora, por muito mais tempo, mas a gente sabe também e estamos aqui para apoiá-lo por tudo aquilo que ele decidir ou que ele não decidir. Eu acho que o Fortaleza não está medindo esforços também para mantê-lo aqui, eu acho que isso é muito legal é a maior valorização e maneira de apreciar esse momento do Pikachu, é o que o Fortaleza tem tentado fazer ou tem tentado acertar, mas também tem uma pessoa que tem uma família, que tem planos, que tem sonhos por trás e de repente ele vai tomar uma decisão, mas isso é mais para frente, eu acho que entre hoje e amanhã o próprio Pikachu só pensa em fazer história pelo Fortaleza. Eu acho que essa é a grande motivação desse momento, eu acho que é por isso que todos nós também estamos aqui, é para fazer história pelo Fortaleza e que a gente possa lembrar, porque ele vai ser sempre lembrado, ele vai ser sempre querido e o nosso desejo é que ele continue fazendo essa história aqui conosco, porque ele é muito importante de dentro e fora do campo e a sua família também até pelo convívio das esposas, quem convive um pouco com a mulher do Pikachu sabe que ela é fantástica, sensacional, por isso que os dois são casados, são duas pessoas que merecem todo o nosso respeito e nossa admiração.